Um cabra identificado apenas como Luan foi conduzido para a central de flagrantes suspeito de violência doméstica. Aí lá ele vai se explicar com o doutor delega, né? Por que tu tá nessa? O caso teria ocorrido na ocupação Lindalma Soares, zona norte da capital Terezina. O repórter, o maior caçador de confusão de toda a América Latina. Ele mesmo, o homem que caça confusão, o caça briga e só se aquieta quando às vezes tá doente. Ele é difícil adoecer. Essa última vez agora aqui ele teve um problema de gripe e nós já estávamos levando as velas e o PAD. Mas graças a Deus ele levantou, tá vivo, tá vivo, né? Tá raro, mas ainda tá com um gogozinho pouco, mas tá. Tony Black, o goguento, na tela do pancadão. Vai, Tony Black! Voa alto, pia e amostra! Policiais lotados no 13º Batalhão de Polícia, que fica localizado na Grande Santa Maria da Codipe, que tem como comandante este oficial superior da Polícia Militar, coronel Wilton. O coronel determinou que a equipe fosse até uma invasão, porque lá um homem estava agredindo a própria companheira dele. Mas o que é que a polícia constatou ali? Já que a Polícia Militar que fazia o trabalho ostensivo, conduzindo mesmo a central. E lá a Polícia Civil cuida das investigações. Mas, comandante, este homem, com outras ligações com a polícia, a polícia observou esse tipo de ocorrência? A nossa viatura da Força Tática recebeu, via Copom, uma denúncia de agressão doméstica. Tão logo a viatura chegou no Lindalva Rousseff, que é uma região da Grande Santa Maria, foi constatado que um senhor de nome Luan agrediu a sua esposa e a viatura fez a condução para o IML para fazer os procedimentos de praxe. E tão logo, feitos os exames, foi constatada a violência doméstica, ele foi conduzido para a central de flagrantes para que a autoridade judiciária fizesse os procedimentos cabíveis. Ali deu para observar se ele já era um homem com passagens? Não, a gente não pôde observar. Mas a delegacia irá providenciar esse fato, de verificar se ele tem passagem. E assim, a polícia militar está para servir e proteger. Tão logo nós recebemos uma denúncia, fomos constatar e o fato foi confirmado. Então, ele foi conduzido e vai pagar pelos procedimentos que ele fez de errado com a esposa dele. Comandante, ali a área do sul é uma área realmente muito extensa. Como é que está ali aquela grande Santa Maria da Codipe, onde fica o 13º Batalhão de Polícia, comandado pelo senhor? Black, hoje a polícia militar na grande Santa Maria, hoje é a bola da vez. Hoje nós temos várias viaturas rodando, a população está aplaudindo de pé o nosso serviço. Eu acredito que hoje a Santa Maria está bem policiada, o policiamento ostensivo está sendo muito bem feito pelas guarnições da polícia militar. Hoje nós estamos com 10 viaturas aproximadamente na grande região da Santa Maria. Então, para nós é uma satisfação muito grande por estar desempenhando esse excelente trabalho diante da grande Santa Maria da Codipe. Ali é uma área que tem como cidades que não tem o número de pessoas, ou seja, a população que tem ali. É uma população muito grande, a área é muito extensa, mas o comandante-geral, o secretário de segurança, estão dando muito apoio a nós que comandamos a grande Santa Maria. Então, para nós é uma satisfação muito grande poder servir a população da grande Santa Maria da Codipe. Então está aí o comandante do 13º Batalhão de Polícia fazendo análise como está a sua área e também trazendo este fato quando um homem agride a sua própria companheira e agora ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. A entrevista com o comandante do 13º Batalhão de Polícia, Coronel Wilton na lente. Então, na tela da TV Antena, 10. É isso aí, até o Coronel Wiltonzão aí, rapaz, pancada no ritmo aí da TV Antena, 10. É com o Todd Black.